David Robert Joseph Beckham é um jogador de futebol profissional aposentado, inglês de Londres. Ele jogou pelo Manchester United, Princeton North End, Real Madrid, Milão, La Galaxie, Paris Saint-Germain e pela seleção da Inglaterra. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo! Luxos exagerados de David Beckham Patrimônio líquido Para chegar no patamar que o ex-crack chegou, não foi nada fácil. Intitulado como um dos melhores meio-campo de todos os tempos, não poderia ser diferente o acúmulo de riqueza exagerada. Segundo pesquisas, estima-se que David Beckham tenha um patrimônio líquido nada mais, nada menos que 2 bilhões de reais. Salário Mesmo 4 anos após se aposentar, Beckham ainda está embolsando mais de 5 milhões de reais por mês. Seu salário vem através da exploração do nome e dos direitos de imagem do atleta. Ele ainda tem acordos lucrativos com empresas como Whisky High Club, H&M e Adidas, tornando-o um dos atletas aposentados com o maior salário do mundo. IAT O E-88 é apelidado de a dama sofisticada. No mundo dos barcos, o que parece adequado para os Beckhans, pode atingir velocidades de até 15 km por hora. Por isso, é agradável nesses mares agitados e ideal para o clima de Miami. Como você pode imaginar, os designs são extravagantes e há uma academia a bordo para que a família fique em forma. É gigantesco demais, são 29 metros de comprimento. A máquina possui 4 quartos de banho, além de 2 salas de cabine de tripulação separadas, para garantir a privacidade dos Beckhans. Custou-lhe 15.2 milhões de reais. Jatinho particular, Bombardier Challenger 350. Foi a escolha do ex-crack. O Bombardier é um jato que pode transportar 8 passageiros acima de 6 mil quilômetros e pode atingir uma velocidade máxima de voo de 850 km por hora. A luxuosa máquina custou-lhe 76 milhões de reais. Mansão de Londres Londres é o lar dos Beckhans. David e Victoria moram em Holland Park, oeste de Londres, com seus 4 filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, em uma luxuosa mansão no valor estimado de 100 milhões de reais. O casal gastou cerca de 40 milhões de reais em obras de renovação em 2016 e estão compreensivelmente orgulhosos da casa. Coleção de Carros Lamborghini Gallardo Um motor V10 de 5 litros foi acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades para o modelo de 2006. Esse trem de força produziu inspiradores 520 HP e 559 quilos de torque. Esse tipo de desempenho resultou em um tempo de 0 a 100 em apenas 4.2 segundos e uma velocidade máxima de 310 km por hora. Ferrari 360 A Ferrari 360 apresenta um motor V8 de 3.6 litros que produzia impressionantes 395 cavalos e 410 kg de torque. Esse tipo de desempenho deu ao conversível um tempo de 0 a 100 em apenas 4.7 segundos. Ferrari 612 Skagliate O supercarro possui um motor V12 de 5.7 litros que produz impressionantes 533 cavalos, resultando em uma velocidade máxima de 320 km por hora. Esse tipo de desempenho não sai barato. O Ferrari 612 Skagliate de 2011 custou mais de 1.8 milhão de reais. Bentley Continental GT O Continental GT Super Sports possui um motor W12 de turbo compressor duplo que produz 621 HP e 838 kg de torque. O modelo de luxo apresenta de 0 a 100 em apenas 3.7 segundos. Jaguar F-Type 7 O projeto F-Type 7 apresentava um motor V8 de 5 litros que oferece 575 cavalos. Esse trem de força ostentava de 0 a 100 km por hora em menos de 3.9 segundos. Um limite eletrônico define a velocidade máxima em 300 km por hora. Bentley Bentayga O interior luxuoso do Bentayga se resume aos olhos de quem vê, mas não há como negar o desempenho do SUV. Um motor V12 turbo de 6 litros é o padrão, fornece 600 HP e alcança de 0 a 100 em 4 segundos. O Bentayga foi classificado como o SUV mais rápido, mais poderoso, mais luxuoso e mais exclusivo do mundo. Além dessas máquinas citadas, o Skagliate ainda possui outros 11 veículos em sua garagem. São eles Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? Obrigado por nos assistir.